E o GAECO investiga um esquema de fraude no seguro DPVAT. O responsável por um escritório de advocacia teve a prisão decretada, mas não foi preso. Larissa Trevisan acompanhou e tem as informações. Larissa, boa tarde. Muito boa tarde, Diogo. Realmente ele não foi preso, Márcio Cantoni, porque ele não estaria em Londrina. Mas os 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela manhã no escritório e na casa de Márcio. Onde o GAECO teria apreendido duas armas, uma espingarda calibre 12 e uma carabina, além de munições de uso restrito. Agora o Márcio vai responder pelos crimes de apropriação indébita, estelionato, falsificação ideológica e agora posse ilegal de munição. Acompanhe na reportagem. O golpe investigado era aplicado em duas frentes. A empresa Cantoni buscava clientes vítimas de acidentes e que teriam direito ao seguro DPVAT. Depois de conseguir a procuração em nome do beneficiário, o escritório entrava com a ação. E se ganhasse a causa, o valor nunca era repassado às vítimas. O Ministério Público também investiga a falsificação de documentos. A Cantoni Revisões repetia o mesmo processo, mas sem o conhecimento das vítimas. O escritório falsificava as assinaturas e embolsava o seguro. Temos também a comprovação de que, em alguns casos, a empresa acabou ingressando com ações judiciais em nome de clientes que sequer tinham conhecimento de que esses processos haviam sido iniciados em seus nomes. Então, diante da gravidade do caso e vislumbrando a possibilidade de ter um número assustador de vítimas, nós ingressamos com o pedido judicial no sentido de obter algumas medidas, como eu disse, de cunho cautelar. Não só para estancar a prática criminosa que estava sendo desenvolvida até nos dias atuais. É bem verdade que a empresa tem reduzido a sua estrutura e o que pode sugerir também, inclusive, uma fuga dos responsáveis. Os investigadores tomaram conhecimento dos fatos por meio de denúncias de clientes que nunca receberam o seguro. O golpe, segundo o GAECO, vem sendo aplicado desde 2005. Nós temos informações que essa empresa tinha escritório em todos os estados da federação. Então, por isso que eu digo que o número de vítimas pode ser um número assustador, um número extremamente expressivo. Márcio Cantoni estaria em Miami e é considerado foragido da justiça, mas a defesa dele nega. Olha, eu tomei ciência agora que ele não estaria aqui em Londrina. Eu não posso precisar exatamente onde ele esteja, mas ele não está foragido, não tinha ciência de que essa operação seria deflagrada, portanto, não podemos falar em foragido. Olha, conforme a nossa equipe apurou, esse escritório de advocacia, que trata quase que exclusivamente de seguros DPVAT, teria filiais em 24 cidades de 7 estados brasileiros, além do Paraná. Portanto, como o delegado Alain Flores já disse, o número de vítimas pode chegar na casa dos milhares, segundo eles. A reportagem completa você confere logo mais no Jornal Tarobá, segunda edição. Larissa Trevisan.